Eu já flertei com a depressão, né? E chega um momento que a gente perde a graça das coisas E parece que até as coisas que a gente tenta fazer pra melhorar Parece que não fazem sentido Pra você, quando você falou assim Ah, eu vou tentar construir esse relacionamento com Deus Em algum momento você pensou que isso era desinteressante? Tipo assim, sentir que as experiências Ou o fato de você se disponibilizar pra conhecê-lo Não te preencheu? Não, não tive isso, pelo contrário Era a minha última esperança Minha última expectativa de melhor, assim Foi totalmente o contrário disso que você falou Era a última coisa que você queria tentar É, era a última coisa que eu queria tentar E foi o que me transformou, né? Porque foi onde o Senhor me curou da depressão, né? Foi através do amor dele, conhecendo ele Então, pelo contrário Eu ali ganhei forças pra me relacionar com Jesus E querer conhecer cada vez mais, né? Porque foi aquele conhecimento Primeiro conhecimento, né? Primeira identificação com Deus ali Primeiro encontro Foi gerando fome e sede, né? Por isso, pra conhecer mais dele E entender mais que Deus que era aquele E assim, como você teve a proatividade de ir até, se disponibilizar de conhecê-lo Você acha que se você voltasse atrás, seria hoje a primeira coisa que você faria? Com certeza É engraçado que eu até vi um pastor falando, tipo assim Tô com dor de cabeça A primeira coisa que a gente pensa aí é atrás do remédio Mas pra que não tentar uma oração antes, né? Que não tentar recorrer a Deus primeiro de tudo Então esse é um trabalho que eu faço, assim, até hoje Em qualquer coisa boba, assim, gente Tem cada oração bobinha que eu fiz, assim, mas que realmente eu busquei a Deus E tem coisas que deram muito certo Então eu acredito que eu recorreria sim Não seria a minha última opção, não Show de bola